A gente vem com o tempo, já vem com a dança Por isso, cantar, dançar, gritar Oh, 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 oh A gente vem com a boca, porque a gente vem com a festa E a gente vem com o tempo, já vem com o tempo Então, porém, eu não deixo mais, não deixo mais Desde o dia a gente se relaxa, mas a vida tá no coração Por isso, cantar, dançar, gritar Oh, 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 oh Nasci o clima, nasci o clima, nasci o clima Oh, 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 oh Nasci o clima, nasci o clima, nasci o clima A gente vem com a festa, mas a gente vem com o tempo Oh, 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 oh Nasci o clima, nasci o clima É sonhar, grita de louco e roda a cama, roda, grita, roda Chega de contigo, se esconder bem, me deixará ficar pra depois Uma vez em mais um mundo, diga o tempo pra eu nada mais me esperar Um teatro de cabeça, um teatro de anos, uma senhora nasceu, um bebê E o que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL